Eu e a companheira Gleice acabamos de terminar uma verdadeira peregrinação que fizemos pelo país. Nós começamos a viajar pelo estado de Pernambuco, depois nós fomos ao Piauí, depois nós fomos ao Maranhão, depois fomos ao Ceará, depois fomos ao Rio Grande do Norte e estamos terminando agora na Bahia. E eu queria dizer da alegria e da emoção que eu tive ao reencontrar com dezenas e centenas de companheiros que fazia muito tempo que eu não via. Fiquei emocionado muitas vezes da solidariedade que as pessoas demonstravam ao PT e a mim e as causas que nós defendemos nesse país. Eu quero aproveitar para dar parabéns ao PT de todos os estados que nós visitamos, a direção estadual, a direções municipais, que nos trataram com muito carinho, com muito respeito. Eu quero agradecer ao governador Rico Costa, quero agradecer ao governador Hélito, quero agradecer ao governador Paulo Câmara de Pernambuco, ao Flávio Dino do Maranhão, ao Camilo do Ceará, à nossa querida Fátima do Rio Grande do Norte, porque todos nos trataram com muito carinho. Então eu penso que nós estamos no caminho certo, tentando convencer a sociedade da importância dela participar ativamente para que a gente possa restabelecer a democracia no nosso país, para que a gente possa vencer a fome que está tomando conta do nosso país, o desemprego que está tomando conta do nosso país, os preços dos alimentos básicos, o preço da energia elétrica, o preço da gasolina, o preço do óleo de vidro, que tudo tem a ver com o preço da comida que vai na vida do pobre. Então foi uma viagem extraordinária, do fundo do coração. Eu quero agradecer a cada militante do PT e dos partidos aliados, porque também fizemos conversa com todo mundo que queria conversar. Nós conversamos, sabe, com todas as pessoas importantes nos estados, com os partidos de esquerda. Então é o seguinte, eu volto para São Paulo muito feliz e quero aqui da Bahia me despedir, dizendo para vocês, valeu a pena a gente fazer essa viagem. E, sobretudo, sobre o comando da companheira Gleice Rocha, a nossa presidente, que está aqui de máscara do meu lado para me proteger. Eu tirei a máscara para fazer entrevista, mas ela está de máscara, ela só vai tirar quando ela for falar agora e eu vou sair daqui. A Gleice é uma figura muito importante para o nosso partido, é uma figura muito importante na luta pela democracia nesse país, pela luta das mulheres. Então eu quero aqui também dizer, Gleice, valeu a pena, foi um prazer imenso, passar 12 dias viajando com a delegação do PT, você, o Márcio Sturka, o Marcola, a Nicole, ou seja, e os companheiros dos estados. Muito obrigado, gente, muito obrigado. E pode esperar que vai ter outra viagem. Nós agora vamos para o norte, depois nós vamos para o sul, depois nós vamos para o sudeste, sabe, e depois nós vamos para o mundo. Também, até porque o planeta é redondo, ele não é plano. Então nós vamos vencer essa batalha. Um beijo no coração e obrigado por tudo. Ei, presidente, eu que queria agradecer em nome do PT a sua disposição para fazer essa viagem. Vou tirar aqui a minha máscara, já que o senhor colocou a sua. A sua disposição para fazer essa viagem. Porque o senhor é um homem que já entrou na história do Brasil, pelo governo que o senhor fez, pelo legado que deixou, pelas batalhas que enfrentou, e agora por essa vitória extraordinária da verdade sobre a mentira, que foi aquela sua perseguição. Então o senhor já deu sua contribuição, mas mesmo assim o senhor está se dispondo a andar pelo país, a fazer essas agendas para conversar com todo mundo, para salvar o povo brasileiro e o Brasil dessa crise que está. Então o Partido dos Trabalhadores se orgulha muito, muito, de tê-lo nos nossos quadros. O senhor é maior que o partido, está, enfim, sendo recepcionado por vários partidos, por vários movimentos, mas a gente tem muito orgulho de saber que pode contar com o senhor nesse esperançar para o povo brasileiro. Então muito obrigada, presidente. Foi muito legal a viagem, eu tenho certeza que o Nordeste saiu com muita esperança que nós vamos resgatar o Brasil para o povo brasileiro.